Oi gente, a gente vai jogar Among Us, esse jogo aqui, a gente vai jogar esse jogo Among Us Depois a gente joga os outros jogos, depois a gente joga, a gente vai jogar Among Us Vamos lá jogar Among Us Vamos lá Começou, eu sou o tripulante, dois impostores entre nós Vamos lá então, vou aumentar o volume aqui Ó, tem uma tarefa minha bem aqui ó, aqui ó, uma tarefa aqui Deixa eu sair daqui gente, sabe, deixa eu sair daqui, tô com medo de morrer Tô suspeitando desse branco, eu tô suspeitando desse branco Sabotão Não, tem que fazer tudo de novo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E não, a gente morreu, não Quem? Ah, vai ficar assim mesmo Quê? Quando? 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 O bolso tá pra fora? Vai embora Vai embora Público sorria Público sorria Público sorria Nossa próxima atração é o Coringa E não deixou nem fazer, arrumar minha skin Vou vem aqui Um, passa aqui Um, passa aqui Que isso? Girando, girando pro lado, girando, girando pro outro Vou vir aqui rapidão, a minha tarefa é ali, e é a tarefa do cartão, eu não gosto da tarefa do cartão, cartão de crédito, cartão de crédito, ai, tá, só que eu tinha morrido, ok, Quatro, quatro, nossa, acho que é o vermelho, peraí, vou escrever aqui, pronto, se não for, se não for o vermelho, se não for o vermelho, Se não for o vermelho, é você, pronto, eu sou o inton, 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 Então, vai. Tá, vai. Quê? Não é casa, é nave. Então, quem é só vermelho e eu? Ah, não entendi. É o que esse povo fala. Deixa de virar aí, ó. Vai embora todo mundo aí. Vai embora. Vamos ver. Ninguém foi agitado. E quer ver que eles vão chamar a energia da sala lá? Vamos lá, se chamar eu não vou falar nada também. Se chamar eu não vou falar nada. Não, eles ganharam. Não. Esses dois ganharam. Não. Faltamos. Eu quero ser o vermelho. Não pode ser o vermelho. Tô triste. Pronto. Que é o nome do caralho? Xandão. Já sei onde que ele arrumou esse nome. Lá do X-Marcelo. X-Marcelo. Não. Lá do Itóquio. Ah, não. Lá do X-Marcelo. X-Marcelo fala. Xandão é o melhor. Mais forte. Vamos ver o cara. Xandão. X-Marcelo. Tripulante. Acho que é assim que falo, porque tem inglês o meu. Tô triste, tem inglês. Ah, não. Sou muito ruim de mira. Isso tá levando choque ali. Não. Vai todo mundo morrer. Ali. É muito suspeito. Ah. Zero. Eu sou muito ruim pra jantar. Ah, tá. Entendi. Nossa senhora. O que é que esse vermelho quer? Morango. 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 Vermango. 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 Ah, ficar sem medo também. Médico. Médico. Se não for o médico, é o vermelho. Ele foi ajetado. É o vermelho. 113 que é o vermelho. 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 É o vermelho. Certeza. Eu tenho certeza que é o vermelho. Eu vou deixar ele chamar a reunião aí, que eu saio daqui, fazer minhas tarefas. Vamos ver quem vai morrer? Quem vai morrer aqui? Vamos ver. Quem morre? Vamos ver quem vai morrer. Alguém vai morrer ali. É um dos dois, o impostor. Olha ele também, esse bicho ali. Não sei se ele pode chamar. É médico. Você vai chamar médico. Tá, vamos fazer as tarefas? Que é melhor. Vale mais a pena. Ó, vem aqui. Vai. Ó, é fácil. Ai, é fácil. Não. Aê. Agora é lá pra cima a outra. Vamos lá. Acharam quem? Pre... Quem? Ah, que raiva. Laranja não para de me serguir. Não. Eu vou mostrar a pessoa que eu tô suspeitando. Só arrumar aqui essa botaram ali. Ó, vou... Vou mostrar aqui que eu tô suspeitando. Só fazer essa tarefa aqui. Quase errei. Trax completo. Deixa eu ver onde que eu vou fazer aqui a outra. Tá bom. Eu tenho que encontrar. Eu tenho que encontrar. Encontrar. Encontrar primeiro pra eu mostrar o que eu quero. Porque eu tô suspeitando. Não, não é isso aqui que eu tô suspeitando, não. Ah, tá. Nossa, eu tô aqui. E aí, eu tô falhando. Pera, cadê o? Ah, sabotaram. Tá muito sabotador. Opa. Aqui. Não. Tá bom, vai. Não vai morrer. A pessoa falou que viu. Foi o roxo. Matou na minha frente. Vamos acreditar. Vamos acreditar nele. Se não for o roxo, é ele. Não fui ele. Laranja também é importante. Aonde? Onde que é? Queijo? Para. Vamos ver aqui. Se não for ele. Não sei quem é. Luiz Miguel. Quem é Luiz Miguel aqui? Luiz Miguel é o... Luiz Miguel é o laranja, né? Credo. Oi, Luiz Miguel. Ejetado. Vamos ver. O Luiz Miguel é o impostor. Um impostor sobrando. Sai daqui. Sai. Então a tarefa aqui não tá mostrando pra mim. Aqui. Aqui. Vamos ver 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 aqui. De novo. Vamos ver aqui. Gente, o vídeo que eu tinha gravado antes do Doug Funeral, eu esqueci de falar tchau. Também. Eu acho que eu vou esquecer de falar tchau nesse daqui também. Mas se eu esquecer, eu aproveito nos outros e eu vou falar, tá? Vamos fazer aqui. Eu quero ver. Como é que é esse trinque? Ó. Credo. Marca. Tudo. Marca. Emergência. Chamaram em emergência. Tão de pessoas já morreu? Se ele mata mais um, já era. Eu só tava no lugar errado. Quem? É Bert. Quem é? É Bert. Ah. Não. Vou voltar não. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu? Tem provas. Matou na tubulação. Matou na tubulação. Não tem como matar na tubulação, não. Só se ele matou, entra na tubulação. Vamos ver aqui. Vamos voltar nele. Se não for ele, é o que tá acusando ele. Quem tá acusando ele? Ah, é o azul. Quem tá acusando ele é o azul. Vamos ver se era... Ele era o impostor. Ganhamos. O azul, ele descobriu. Vitória. Nossa. Só sobrou duas pessoas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Só sobrou eu e o azul. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta lixo de novo. Tá. Pode comentar lixo aí. Comenta aí. Qualquer coisa. Pode comentar qualquer coisa. Tchau. Até o próximo vídeo. Prometo que vai ser hoje o vídeo. Não, não prometo nada.